E aí, calaca, calaca, peraí! Tu vai na casa do Bideca, tu traz um bujão de gasto pra mim, querido! Meu Deus do céu, que demora decisões! Não passou nenhuma tragota aqui porção de tempo abaixo! Estão tudo aqui atrás da curva aqui, ó. Estão tudo se segurando ali. Tu Tomás, Manovalgina na farmácia, eles vão passar três, quatro carreiras. Ah, não pegou o endereço, que tanço! Ó, estou de greve! Quem tá de greve, ó filho? O Oxe? Não, os motoristas! Sua tança! Que que houve aí, querido? Escangalhou? Esqueci de botar água e pifou. Que tanço! Tu diz que escutaste pela da cara, meu, sua tola! Agora precisava dizer e tiraste carne da gente! Não é escarne, querido! Isso aí é bule, chaleiro, é coisa moderna hoje em dia! Escarne é da tua época! Agora tu tá também aqui, meu filho, já faz um tempão! Mas eu não perguntei nada pro cara, que ficou bonito pra ti isso aí! Ficou bonito pra ti! Ó, quer saber? Vão a pé, seu mandrilhão! Anda de vez! Oi, não tem oz! Oi, não tem oz! Simbora! Onde tem oz não tem oz! Ô, Arsir! Me ajuda aí! O que é que tu queres, querido? Ah, quero um pezinho, dá uma forcinha pra pular aí, pô! Ó, é o levinho! O cofrinho, isso aí não é o cofrinho, isso aí é uma instituição financeira, ó! Ah, me ajuda aí, rapaz! Ah, é! Mas eu roubasse a minha coluna, eu vou ter que fazer sonolência magnésio... É, dá a volta! Dá a volta, querido! Dá a volta! Ai, coitula! Ô, olhe, olhe, ó, botei um siri ontem à noite aqui dentro! Posso agora vir olhar? Uste, pô, não comeu dois bifes de paleta, meu? Ainda tomou o orgute do rapaz? Tô até de bigode! As relações humanas são dotadas de uma capacidade muito grande de emoção. E, por que não dizer, uma certa dose de dramaticidade. Espera, meu querido! Não, senhora! Tu nunca mais vasteja uma mulher igual a mim! Ah, mas a ideia é essa mesmo, querida! Vou pra casa da mãe! Fudeu! Na tela do Luxiana Duque É isso aqui! Fudeu! 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 Fudeu. 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 Tchau, tchau.